Olá, olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot, comigo Cíntia Bernardes para sua previsão para o amor, para o mês de agosto de 2020, vamos falar agora com meus amados cancerianos. Câncer lindo, você que tem sol, lua ou ascendente em câncer, vamos ver a sua mensagem aí para agosto de 2020. Fica aqui comigo, já vai se inscrevendo aí no canal, deixa também o seu like, compartilha esse vídeo, me ajude a divulgar o canal para que a gente possa chegar aí a 500 mil inscritos, né gente? Se você gosta desse canal, se você sente ele como um instrumento de luz, então me ajude a alcançar aí mais pessoas, tá bom? Vamos lá, me conecto para trazer a mensagem para o amor, para o signo de câncer, sol, lua ou ascendente em câncer. Qual mensagem da espiritualidade para o amor, para os cancerianos, agosto de 2020? Quais as energias que se manifestam aí para câncer? Qual energia? Câncer, que bonitinho, ó, energia de prosperidade, de segurança, de estabilidade, câncer precisa disso, né? Então temos aqui o elemento terra, pode ser pessoas de terra, touro virgem ou capricórnio, mas acredito que agosto vai trazer para vocês aí até, é, a terra para mim ela fala muito de suprimento, de nutrição, de cura também, né? De repente cura para o amor, cura para o relacionamento, cura para as emoções e essa coisa de segurança e estabilidade. Aqui a gente tem uma fada, né? A fada, assim como as borboletas, elas sempre nos trazem mudanças positivas, tá bom? Vamos ver a mensagem do tarô da magia sexual para câncer. Qual mensagem do tarô da magia sexual para câncer? Câncer, agosto de 2020. Finalizando os ciclos. Com a mensagem para câncer. Para muitos aí, tem conexão também com um, com o elemento água, tá? Câncer, escorpião ou peixes. Eu sinto energia de maturidade, amores saudáveis, amores maduros. Uau! O julgamento! Isso é muito perfeito, viu? Então, queridos, ó, muito forte pessoas de escorpião também, né? O julgamento, ele traz aí novas chances, novas oportunidades, né? Um renascimento para vocês ou no relacionamento ou mesmo aí na sua vida emocional. E ele fala o seguinte, coisas inesperadas, né? Trazendo aí, transformando as situações que estavam estagnadas. Então, acontecimentos inesperados trazendo a transformação, né? Mudança de algo que estava estagnado. Então, assim, o seu relacionamento estava estagnado, sua vida, né? Você sentia o trem aí paradão, nada acontecia. Então, agosto, ele vem com carinho aí de surpresa e mudanças, transformações para vocês, tá, câncer? Vamos ver a mensagem do Oráculo dos Anjos do Amor para câncer. O que os anjos trazem para câncer em relação ao amor para o mês de agosto. Agosto. Eu gosto tanto desse oráculo, gente, que eu vou comprar outro. Vamos lá, mensagem aí, energia do mês para vocês. Tem a carta do conhecimento, tá? Então, aqui é o seguinte, para você que está em um relacionamento, é o momento aí de você abrir o seu coração, se mostrar, se revelar, né? Quanto mais você fizer isso, mais o relacionamento vai ter aí essa estabilidade e aquela cumplicidade gostosa. Para você que está solteiro, então, aqui fala de você conhecer uma pessoa. Conhecendo alguém, conversando, né? Descobrindo aí uma pessoa. Quais os seus sentimentos e atitudes do passado? Temos aqui a carta da espiritualidade. Então, vocês se conectaram de uma forma espiritual aí com o amor, né? Com a energia do amor, tá? Para melhorar o seu relacionamento, né? E para se conectar aí também com o amor. Quais foram as suas atitudes do passado? Então, aqui eu vejo alegria, eu vejo assim, leveza também na vida de vocês, tá? É como se vocês tivessem tido fé. Fé no relacionamento, fé na espiritualidade, fé no amor. E você se soltou, né? Você se permitiu ser feliz e esperar aí o tempo divino. O conselho do universo aí para o seu momento. Então, tem alguma coisa relacionada à decepção. Se você sofreu uma decepção, né? Ou se você sofreu aí uma sequência de decepções, de falsidades, né? De situações que te trouxeram tristeza. Vamos ver o que o universo fala para você. O que o universo tem para dizer para câncer em relação a essas decepções. Nove de paus. Então, muitos de vocês sofreram pra caramba. Porque nove de paus é a carta das dores, né? Dos sofrimentos, de você falar, ai, não dou conta mais. Ou de repente, eu tô decepcionado com o meu amor. Tô decepcionada com esse relacionamento. Parece que eu tô carregando tudo sozinha, né? Então, vem aqui o imperador. Que fala pra vocês aí de liderança, de conquistas, tá? E um quatro de espadas, né? Que é o recuperar. Então, eu sinto assim. Eu não vejo separação, tá? Pra quem tá com problema no atual relacionamento. Eu vejo aí, é como se você conseguisse recuperar a sua força. O imperador é uma carta de força que traz conquistas, né? E o quatro de espadas, ele fala de você recuperar a energia. Recuperar algo e descansar, né? Descansar. Então, suas ações do passado, elas vão se refletir muito aí na sua vida, Nesse mês de agosto. Quais são os seus sentimentos e ideias atuais? Então, aqui fala do casamento, das relações sérias, das relações estáveis, né? É o que você está vibrando, é o que você está desejando. É o que tá dentro do seu sentimento. Aonde essa situação vai te levar? Então, aqui nos mostra a carta da separação. Separação, o tempo divino. Liberte o seu ex e faça um esforço. Câncer, câncer. Então, olha só. Algumas pessoas precisam se separar aí do seu ex, né? Aqui fala de você limpar a energia de ex. Então, muitos de vocês estão lutando ainda por uma reconciliação. Muitos de vocês podem estar sofrendo por um amor, né? Do passado que te decepcionou, que você se decepcionou, que não faz parte mais da sua vida, tá? Então, assim, reconciliação eu não vejo, ok? Não vejo reconciliação. Então, pra você que está vivendo isso, limpe essa energia, né? E se separe. Bem como algumas pessoas que de repente estão aí em relacionamentos bem tóxicos, relacionamentos ilícitos, né? Então, aqui fala o seguinte, olha. Se afaste disso. Se separe disso. Se você faz parte de um triângulo amoroso, né? Aqui fala. Deixa essa energia. Limpa essa energia. Porque o tempo divino está trabalhando na sua vida para o amor. Faça um esforço. Existe algo que você precisa se esforçar pra que a sua vida dê certo, né? Existe algo também que você precisa se esforçar aí no relacionamento pra que o seu relacionamento dê certo. E qual é o conselho para o futuro? Novo amor. Câncer. Vem aí um novo amor pra você, tá? Ou até mesmo uma nova forma, uma nova chance, né? Para o seu atual relacionamento. Uma nova forma de amar. Mas é coisa nova. Então, pra quem está solteiro, vem aí um novo amor. Pra quem está em um relacionamento ruim e se separar, vem pra você um novo amor. Não se preocupe. Sozinho, sozinha, você não vai ficar, tá? E pra quem está em um relacionamento problemático, mas que não é o caso de separar, porque eu não senti, assim, separação a não ser em casos de abuso, triângulo amoroso, tá? Então, acredito que o julgamento vai despertar em vocês aí uma nova forma de amar. E vocês vão ter uma chance neste relacionamento, tá? Vamos ver aqui o meu oráculo, o caminho de Vênus. Vamos ver a mensagem da deusa Vênus. Para quem quiser adquirir o meu oráculo aí na pré-venda, com os bônus, até o dia 10 de agosto, na descrição do vídeo, tem o link do site pra você comprar. Todas as compras são feitas lá pelo site, tá? Querida deusa Vênus, qual a mensagem da senhora para o signo de câncer para agosto de 2020? Para o amor. Então, câncer, temos aqui energia de leão, pode ser aí pessoas do signo de leão, tá? E aqui fala de brilho e poder, então é um mês aí pra você brilhar, né? Pra você ser visto, pra você se empoderar, pra você ficar lindo, linda. Isso vai ajudar aí na sua energia. Você merece isso? Saiba o seu valor. Então, se pergunte, né? Você merece esse relacionamento? Você merece esse tratamento? Você merece sofrer? Você merece ficar preso? Se valorize. Você é um diamante. Saiba o seu valor. Uau! Eu sempre tenho muito do que eu desejo. Essa lâmpada do Aladim, né? Então, o universo é como se fosse essa lâmpada. Ele te dá muito daquilo que você deseja. O que você deseja? Ele tanto pode trazer pra você coisas incríveis, como pode trazer também coisas péssimas. Você é o criador. Você pede. É você que pede ao universo. É você que cria tudo na sua vida, tá? Mude a sua frequência. Então, câncer, é necessário aí que você mude a sua frequência, tá? E cada um vai saber qual é a frequência que está vibrando, né? Mensagem do Oráculo do Amor para câncer para agosto de 2020. Qual a mensagem para câncer? Love, lacrou, câncer, adoro. Leia. Mira que rica. Amor. Amor, querido. Quando você muda a sua frequência, quando você corrige o seu coração, os seus sentimentos e pensamentos, quando você se alinha com aquilo que você realmente quer, quando você se valoriza, você só pode ter de volta aí o amor. E é isso que o universo quer dar pra vocês, ok? Beijo, meus amores. Beijo, Cíntia Petito, canceriana lá da França. Amo vocês. Beijo, tchau, tchau, pessoal e até a próxima. Gratidão.